Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Fala galera, tudo certo? Olá torcida colorada, vamos aqui falar sobre essa quarta-feira um dia antes do fechamento da janela de transferência para poder contratar para jogar o primeiro semestre agora, não gauchão, as demais competições, é o que o Inter está correndo atrás. Vamos falar sobre isso, falar sobre a chegada do Morré, antes aquele convite para ti que não está inscrito no meu canal, se inscrever no canal, dá um like aí também e vê aí a possibilidade de ser membro do canal, ser membro do canal nos ajuda muito, paga uma mixaria, é bem pouquinho e a gente tem contato mais direto, tá certo? Buenas, vamos lá, vamos atualizar o que aconteceu hoje, claro, é um dia antes da janela fechar, né? Então é um dia de correria, é um dia importante, mas também, né? Foi um dia que o Internacional anunciou oficialmente, anunciou não, apresentou oficialmente, até treinou o Rafael Borré. Foi uma festa no Beira Rio, o Borré disse que tá pronto para jogar e tá mesmo, né? Tava treinando lá, só não vinha jogando agora, não foi relacionado na última partida por conta da negociação com o Inter, então ele tá pronto para jogar. Ele disse na sua entrevista coletiva, até separei aqui, né? Anotei, estar aqui é muito especial, que espera conseguir grandes coisas juntos e que era uma decisão difícil de tomar, porque a carreira dele estava focada na Europa, mas quando ele viu o carinho do torcedor e o projeto apresentado pelo Inter, né? Ele se encantou, disse que o time tem jogadores de muita hierarquia, que são atletas que podem dar muito à instituição. Tá aí, Rafael Borré, portanto, é o jogador que foi apresentado hoje, a torcida tá eufórica e não é pra menos, né? O cara é um baita jogador, né? Ídolo do River, campeão da Libertadores, carrasco do Grêmio na Libertadores, tudo isso aí a gente sabe que pesa e vai agregar muito para o Inter, que tá trazendo aí jogadores de alto nível, como Valência, como o Lalário, o Arangues, Bruno Henrique, agora Rafael Borré, já tem mercado, já tem Vitão, já tem Bustos, né? E hoje o Internacional também definiu o seu lateral esquerdo, se trata de Alexandro Bernabéi. É um argentino de 23 anos, tá atuando no Celtic de Glasgow, na Escócia, ele chegou a, ele começa no Lanús, chegou a jogar contra o Grêmio, a Sul-Americana, pelo Lanús, não a Libertadores, aquela final, mas a Sul-Americana e é um jovem e de característica diferente do René, né? Não é aquele lateral afirmado, como seria o Alexandro da Juventus, que chega para ser o titular, mas é um jogador que tem uma, ele dá uma alternativa para o Eduardo Cudê no time, porque o René é um jogador mais de contenção, um jogador de, de, que fecha a linha de três, defensiva, quando necessário, um jogador que às vezes, quando o Cudê precisa, ele tá jogando por dentro, particular pelo meio, então é um jogador que dá também, né? Um, um tipo de jogo para o Cudê e o Alex, o Alexandro Bernabéi, ele dá outro tipo de, de, de possibilidade, por ser um jogador de velocidade, um jogador mais agressivo ofensivamente, ele não é muito alto, jogador de um metro e sessenta e nove, me parece, vou ver aqui se tem altura dele, mas ele, ele é um jogador que dá essa alternativa de jogada ofensiva, que eu confesso que fui olhar os vídeos, tá? Não, não, não vi uma partida inteira dele, ou se vi, não lembro dele, tá? Um e sessenta e nove é a altura dele, é a minha altura, então é grandão, né? Um e sessenta e nove, né? Não é um cara alto, né? Como dizem que eu não sou um cara alto, mas ele é veloz, né? Agressivo ofensivamente e dá essa alternativa diferente para o Eduardo Cudê dentro de campo. Não tá anunciado oficialmente ainda, porque não assinou o contrato, mas o negócio tá fechado e o Inter agora tem que correr para conseguir inscrevê-lo até amanhã, né? Para que ele possa jogar todo esse primeiro semestre, mas isso, o Inter deve ter isso, isto bem encaminhado, né? Se não, não estaria contratando, se pode contratar até amanhã, né? O processo todo, deve ter um tipo de inscrição prévia, né? Apresenta os documentos logo ali na frente, enfim, mas se pode ter até amanhã, até amanhã pode contratar, né? E aí, depois, é, define o que que vai fazer. É isso que o Inter tá trabalhando agora. Tem pelo menos o contrato assinado, tem tudo, algo que possa inscrevê-lo, né? Como jogador do Inter no Beach e que ele possa ficar à disposição para as competições. Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. A janela aumentou, a janela, perdão, o número de estrangeiros dentro de campo, nunca teve limite de estrangeiros do Brasil para serem contratados, mas dentro de campo, já foi cinco, antes foi três e agora estava em sete e foi para nove, mas no Brasileirão. Copa do Brasil segue sendo de sete. Essa foi a mudança que os clubes aprovaram para o Campeonato Brasileiro desse ano. Segue sendo sete nas demais, nas demais não, na Copa do Brasil, né? No Galchão, as competições assim, porque Sul-Americana, que o Inter vai disputar, não tem limite. Pode botar onze estrangeiros, não tem problema. Eu defendo que Sul-Americana não deveria ser considerado estrangeiro. Eu acho que para Sul-Americana não tinha que ter limite aqui, né? Mas, né, essa é uma outra coisa, mas eu vi que tem muita gente dando pau no aumento de estrangeiros, dizendo que vai acabar o futebol brasileiro, ninguém mais vai revelar jogadores. Não acredito nisso, não acredito nisso e acho que a medida foi boa. Acho que a medida aumentando para nove acabou sendo boa. O Inter foi um dos que defendeu essa medida, até pelos seus interesses, né? O Inter tem, por sete só, o Inter não poderia escalar todos os seus estrangeiros, só podia ter sete, né? Só fazer as contas. Então, o Inter acabou sendo beneficiado, como outros clubes, o próprio Grêmio foi beneficiado. O Grêmio tem oito, né? Agora ele pode escalar todos, antes não podia. Então, mudou e vai beneficiar muita gente. Por isso que os clubes, né, acabaram aprovando essa medida. O Inter teria, sobre o goleiro, oferecido quatro milhões de reais para o goleiro Kaique França, do Esporte Recife. Essa é a informação que circulou pela manhã e lá no Recife, os dirigentes desmentem o negócio. Mas eu aprendi a não ficar refém de dirigente, né? Já vi dirigente desmentir, dez minutos depois o negócio ser confirmado. Então, vou ter cautela para dizer isso, mas eu tenho convicção de que o Inter quer o goleiro ir para até amanhã. Já falou bastante sobre isso, só tem o Antony hoje. Se o Antony se lesionar, o Rocher não está pronto. E o Rocher tem a seleção uruguaia ao longo do ano. Então, o Inter precisa de mais um goleiro além do Antony. Tinha contratado o Ivan, que se lesionou, então vai em busca do goleiro. Já se falou no Gabriel, se falou no Ronaldo, né? E agora vem o nome do Kaique França, do Esporte Recife, que ele é titular do esporte. Pode ser essa contratação. Eu acho que se ela se materializar, o Inter estaria aí com uma... eu acho que bem servido, né? Não é o goleiro titular, o titular é o Rocher, mas como alternativa, né? Para o Antony e também mais um goleiro. O fato é que o Inter precisa contratar esse goleiro. Ou vai ser o que o França, ou vai ser alguém que, às pressas, o Inter vai contratar amanhã. Se não contratar, vai ficar torcendo, né? Para que não tenha lesão com o Antony, para que dê tudo certo, para que o Rocher consiga estar o mais tempo possível à disposição, o mais rápido possível. Mas é torcida e não convicção. Sobre Thiago Maia, que é coisa chata, né? O Inter fechou com esse jogador no início da temporada. E aí emperrou no Flamengo, que queria mais. E depois emperrou na negociação do Flamengo com o Lille. O Flamengo tem 50%, queria vender os 50% para o Inter, o Lille disse, não, não. O que o Inter pagar, nós queremos a metade. Se é meio a meio, nós queremos a metade. E aí emperrou. E não tem nada definido ainda. Mas o Inter espera fechar, ainda hoje ou até amanhã. Agora, tem uma brecha, tá? No regulamento que diz assim, na questão de inscrição no primeiro semestre, tá? Que se um jogador atuou por um campeonato, no caso, Thiago Maia. Ele atuou contra a portuguesa carioca, o jogo é lá em Natal. Ele atuou 67 minutos nesse jogo, lá em Natal, contra a portuguesa carioca, quando o elenco principal estava lá nos Estados Unidos, fazendo pré-temporada. Então, tendo ele atuado no campeonato carioca, o regulamento tem uma janela especial entre os dias 1º e 19 de abril, onde poderia inscrever jogadores. O Inter quer o Thiago Maia agora, mas essa possibilidade existe. Não sei se lá em abril o Inter vai querer, mas essa possibilidade de inscrição entre 1º e 19 de abril existe no caso do Thiago Maia, por conta de ter jogado no regional. Não existe para o Alexandre Bernabé, não existe para outros jogadores, assim, a não ser que tenha essa brecha aí estipulada. Então, agora é ficar acompanhando e ver o que acontece até amanhã. É reta final, é reta final. Até amanhã o Inter deve definir quem será o goleiro contratado, papelado do Alexandre Bernabé para inscrevê-lo e se o Thiago Maia ainda vai ficar nos planos e o Inter até vai tentar numa janela especial em abril, se ele já estará contratado até amanhã ou se o Inter vai largar de mão o caso do Thiago Maia. Isso a gente vai, até amanhã a gente deve ter uma definição sobre isso. Tá certo, galera? No mais, o Inter tem jogo no final de semana, não sei se o Valença vai poder jogar, o Alário estava treinando. Hoje o Borré treinou também com a galera, mas o Borré só dia 13, ele está pronto para jogar no dia 13. É uma euforia muito grande, inclusive da parte dele, mas ele pode só no dia 13. Agora, para esse domingo, a dúvida realmente é se o Valença vai poder jogar. Se ele não jogar, joga Alain Patrick e Alário na frente. Eu imagino que vai ser assim o time do Internacional, na linha de três o Maurício, o Bruno Henrique, o Wanderson, o Arangues de primeiro volante. Acho que será isso no caso do Valença de fora. Tá certo, galera? Não esquece de se inscrever no meu canal, se não está inscrito, de dar um like também e de estudo a possibilidade de ser membro do canal do Nando. Tá certo? Grande abraço e até a próxima! Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui, no canal Nando Gross.